Bárbara Evans é mãe de Ayla de 2 anos e dos gêmeos Álvaro e Antônio. Nesta semana, a filha de Monique Evans contou que se submeteu a algumas cirurgias plásticas após o nascimento dos gêmeos. Primeiramente, ela falou que trocou a prótese dos seios. Queria manter o tamanho e dar aquela levantadinha. Quem é mãe, sabe que o peito tende a cair, não tem para onde correr, disse. Bárbara disse que também realizou lipoaspiração e abdominoplastia. Tive uma diástase muito grande, de 4 dedos. O médico falou que até deu uma assustada, teve que abrir para costurar no músculo, e também pela quantidade de pele que estava sobrando, afirmou. Também aproveitei para fazer uma lipo na barriga, normal, nada demais. Tirei um pouquinho da parte interna da coxa e da bananinha, embaixo do bumbum, onde sempre tem aquela gordurinha que não é muito legal. Tirei aquela sobra que fica nas costas. E por incrível que pareça, já tinha feito uma lipo há muitos anos e fiquei com uma gordura acumulada na região do cóccix, tinha muita gordura ali, disse. Bárbara contou que foi impedida pelo médico de realizar a lipoaspiração nos braços, devido à quantidade de gordura que pode tirar do corpo do paciente e do tempo de duração da cirurgia. Agora, ela pretende tratar a região na academia. Vou correr atrás, vou voltar a treinar, e esse braço vai ficar fininho, vocês vão ver.